Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje é mais uma receitinha simples e gostosa aqui do canal, tá pessoal? Bom, e quem está aqui pela primeira vez, pode me chamar de Bela e eu sou do canal Bela Magia, tá gente? A receitinha meus amores e o passo a passo de hoje é de uma lasanha de repolho maravilhosa, tá gente? Então não vamos perder tempo, bora preparar a lasanha. Bom pessoal, aqui eu tenho queijo mussarela, tenho aqui o presunto e tenho aqui um chá cheio, tá gente? Uma seleta de legumes. Bom meus amores, aqui nós temos gente já uma carne moída aqui no fogo, tá gente? E essa carne moída eu não vou mostrar o passo a passo meus amores, porque já tenho aqui no canal e estou deixando linkado aqui no box de informações junto com todos os ingredientes, tá gente? Aqui eu tenho pessoal, uma cabeça de repolho média, tá gente? E eu retirei todas as folhas, tá? Eu soltei todas as folhas e lavei bem. O próximo passo meus amores é colocar numa panela. Bom meus amores, aqui eu já coloquei numa panela com um pouco de água e uma pitadinha de sal. E não vamos deixar cozer muito, tá pessoal? Bom meus amores, eu já retirei do fogo o nosso repolho, gente. E olhem como ficou. Agora pessoal, o próximo passo é a gente retirar, tá gente? Esse talinho aqui, ó. Retirar de todas as folhas esse talinho, tá gente? Bom meus amores, com nossos ingredientes todos prontos, gente. Vamos começar a montar a nossa lasanha de repolho, tá gente? Aqui eu tenho um pirex e vou começar colocando uma camada, meus amores, da carne moída, tá? Não precisa ser uma camada muito grossa aí embaixo, tá gente? Se vocês gostam dessas receitinhas, gente, já compartilhe bastante o vídeo pra me trazer outras receitinhas assim pra vocês, tá pessoal? Agora pessoal, nós vamos colocar o repolho, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira o talo do repolho, tá gente? Ó, a gente tem que tirar aquele relevo do talo, tá pessoal? Olhem. Aí vocês vão colocando assim o repolho. Gente, se vocês não provaram essa lasanha, vocês têm que fazer, pessoal. E depois vocês comentem se vocês gostaram, se não gostaram. Mas é impossível não gostar, tá pessoal? Então vamos lá. 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 Vamos lá, gente. E chegou a melhor hora, gente, que é a hora de provar. Olhem isso, gente. Olhem que maravilha essa lasanha, tá, gente? Fica muito gostosa e eu espero muito que vocês façam. Então, vamos lá. E o vídeo, gente, que é uma maravilhosa. E o vídeo de hoje, gente, que é uma maravilhosa e o vídeo de hoje foi esse, tá, gente? Deixa aquele like, comente e compartilhe para me ajudar. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.